Olha os cowboys da cidade, Florianópolis, pega essa mídia, só policial Vou passar a visão pra você, o que aconteceu, sabe como é que é, nós é 22, nós é porra louca Sabe que nós jupira tudo onde nós vai mesmo, mano, os cara botou nós no hotel com mais de 50 policial Os cara tava tipo, eu acho que fazia no pulso, parceiro, mais de 50 policial, aí nós tava com uma música alta Já veio a mulher lá querendo, mandando a cheira que nós podia, falando pra nós abaixar a música Nós já falou pra ela, mano, nós tava no nosso quarto, mano, se põe no teu lugar Ela não tava nem com roupa de polícia, ela tava tipo que apaisando, galera, não, tava só no hotel mesmo Tava com 50 policia E aí já tipo que cercou nós, nós navou pra ir pro aeroporto, aí cercou nós Achou que nós ia abaixar a cabeça pra eles, os cowboys da cidade Aí já chamou o policial do bop pra nós, mas não errou nenhum, mano Aí tem um gordinho lá, mó rabiolão, mano, gordinho, mó otário Ele veio de carro comigo, mano, porra, o policial do bop chegou Já apontou a doce pra nós assim Ele policia e quando enquadrou a puxou a rapaz, ele já Sou policia, eu sou policia, calma, calma Os cowboys da cidade brincam muito, mano, papo reto, já todo ri, troca Mas Didi ficou, Didi jogou Os caras travou o Didi Leandrinho, Marquem Ih, ficou uma tropa, mano Mas o chefe sobressaiu, sabe como é que é, né, mano Mas aí, papo reto Nós vem da favela porque não tem condição Com muita fé em Deus, disciplina e disposição Sempre com o pé no chão em busca do zerão E aí, papo reto com o pé no chão em busca do zerão E aí, papo reto com o pé no chão em busca do zerão